Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou abrir com vocês aqui o meu kit de panelas de cerâmicas da Ceraflame. Ó, eu comprei esse kit aqui no site Estrela 10, junto com essa outra caixinha aqui, que é uma outra peça também da Ceraflame. É um fervedor de água, uma caneca, né? Pra ferver água, esquentar água, leite, o que você quiser. Então eu comprei essa peça aqui e esse outro kit aqui no site Estrela 10, o lugar mais em conta que eu achei pra comprar panelas de cerâmica, 100% cerâmica, dessa marca aqui, que foi a marca que eu pesquisei muito. Desde o começo do ano eu estava pesquisando e era um desejo de comprar essas panelas, porque eu resolvi trocar todas as minhas panelas de teflon, então, porque eu assisti um filme. O nome do filme é O Preço da Verdade e é ótimo esse filme, é baseado em uma história real que fala do teflon, gente. Então, quem tiver panela de teflon aí, tiver em casa e tiver a oportunidade de trocar, troquem, porque não faz nada bem pra saúde. Panela de alumínio também não. Então, vamos lá. Aqui é um bule, olha só, é um bule da Ceraflame. Ele vem desse jeito, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês como que vem. Ele vem assim, gente, sem plástico, sem nada, só com isopor, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já mostro pra vocês e aí eu falo mais sobre o preço, sobre a loja, sobre o prazo de entrega. E também vou falar aí pra vocês, né, mais um pouco dessa minha escolha aqui em trocar as minhas panelas. Inclusive, as minhas panelas da Flavorstone eu estou trocando também, não vou mais usar, não pretendo. Pelo menos por enquanto, eu vou continuar usando, né? Até eu comprar as outras peças que faltam aqui pra minha casa, mas aí depois eu vou eliminá-las daqui de casa. Todas as panelas de teflon, alumínio, eu vou ficar só com inox e com cerâmica. Então, peraí que eu já volto. Continuando, gente, eu já tirei aqui os pedacinhos de isopor daqui e agora ficou só a bule aqui. Eu vim mostrar pra vocês. É lindo demais esse bule. Esse aqui é na cor chocolate, tá? Ele vem assim, não vem com nenhum plástico bolha, nenhuma outra proteção, só assim mesmo. A tampinha tá grudada aqui com esse adesivo e nesse adesivo aqui tá falando aqui, né? O que que é? 100% resistente a choque térmico, totalmente atóxica, vai ao micro-ondas, não risca, vai direto ao fogo, mantém o calor por mais tempo. Como eu falei, eu pesquisei bastante sobre essas panelas antes de comprar e aí, graças a Deus, eu consegui comprar agora. Então, tá assim. Eu vou tentar trocar, né? Minhas formas de bolo, vou tentar trocar. Aquilo que eu puder, eu vou pegar tudo em cerâmica. Então, vai ser aos poucos e aí eu vou mostrando pra vocês aqui. Esse aqui é o bule. Esse bule tem capacidade pra 1,3 litros. Ó, na cor chocolate. Eu escolhi esse bule porque é o seguinte, aqui em casa, nós não acostumamos a usar a garrafa térmica. Então, eu tenho uma garrafa térmica da Tupperware e eu não gosto de café de garrafa. Então, eu não gosto. Eu faço o café, a gente deixa em cima do fogão, numa caneca tampada e depois a gente esquenta e vai tomando ao longo do dia. E depois, à tarde, faz outro café, também à noite, se tiver que fazer, a gente acaba fazendo pouco café. E eu comprei esse bule aqui porque eu não achei o menor e só comprei nessa cor porque eu também não achei na cor cobre, tá? Então, tá aqui. Eu vou abrir aqui agora a outra peça pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Nessa caixa aqui, gente, tem um fervedor de água, só que ele é na cor cobre. Por quê? Eu escolhi a cor cobre pra comprar as minhas panelas, tá bom? Então, as panelas que estão aqui são dessa mesma cor. Eu escolhi essa cor aqui e eu só não peguei o bule dessa cor porque não tinha, tá? Então, vai ficar o bule chocolate com as outras peças aqui em cobre. Então, o que eu puder comprar mais nessa cor aqui, eu vou comprar. O que não der, eu vou comprar chocolate e eu também não me importo muito. Eu acho que a cor aqui pra mim, as duas cores vão combinar com a minha cozinha e eu gostei também, achei bonita as duas cores. Esse fervedor aqui tem capacidade pra um litro, ó. Ele é 100% cerâmica, tá bom? Assisti várias resenhas aqui no YouTube sobre essas peças de cerâmica. E agora, eu vou abrir aqui a caixa das panelas. Tão sonhada porque eu tava muito curiosa pra ver como são essas panelas. Gente, veio assim, ó. Olha só que legal. Eu vou abrir, eu vou virar aqui o celular pra mostrar pra vocês. Ó. Vem assim, as quatro tampinhas em cima. Vocês viram aqui, né? Ó. Brinde debaixo da polpa. Ai, vamos lá, vamos ver. Que brinde que veio aqui. Eu escolhi das tampas de vidro porque, como vocês sabem, eu acho que vocês já devem saber. As panelas de cerâmica, elas quebram, tá gente? Então, se cair, vai quebrar. A tampa de vidro também, mas eu já tenho tampa de vidro aqui na minha casa. Já caiu algumas vezes e não quebrou. E aí, então, eu acho que a de cerâmica é mais fácil pra quebrar. Então, tá aqui. Olha os tamanhos. Ai, olha só esse pegador. Essa parte aqui é inox. Ó. Essas tampas aqui, vocês sabem que são meio chatinhas pra lavar, né? Mas aí, é lavar com uma escovinha, né? Deixar um pouquinho de molho. Colocar água quente, que aí vai limpando. Então, agora eu vou tirar aqui e vou olhar as panelas. Então, vocês já estão vendo aqui que são quatro panelas, né? A gente viu ali quatro tampas, quatro panelas aqui. Agora, eu vou falar dos tamanhos delas pra vocês. Tem também uma frigideira e aí a gente já olha, já abre pra ver o que que é o brinde. Gente, pessoal, olha só. Essas panelas aqui, eu paguei um total. Deu um total de oitocentos e quarenta e três reais. Todas essas panelas com o fervedor de água na cor cobre, tá bom? Porque o bule eu comprei separado. Eu paguei à vista, no boleto eu tive dez por cento de desconto e frete grátis. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ir lá comprar. Gente, eu não sei se eu já cheguei a comentar, mas eu ouvi o pessoal reclamando do prazo do Estrela 10, do site Estrela 10, tá? Não tô ganhando nada pra fazer, pra mostrar isso aqui e falar desse site. Eu só estou dizendo que foi o lugar que eu pesquisei e achei mais barato. E o Estrela 10 atende também no Mercado Livre, tá bom? Então, vamos lá. Olha, gente, que coisa mais linda. Essa aqui tem vinte centímetros de diâmetro, ó. E ela, dois litros e meio, tá bom? Funda, ela é grande, não vejo a hora de usar. Aqui diz que elas não riscam, que elas são 100% cerâmicas, são atóxicas, ou seja, né, elas não causam nenhum mal pra saúde. Ó. Olha que legal. Essa aqui é maior, essa aqui é de vinte e dois centímetros. Daí tem essa outra aqui, que é de dezoito centímetros. Essa aqui é de um litro e meio, tá bom? Ai, caramba. Oh my God. Sobre a panela, gente. Ai, meu Deus. Ó. E essa aqui é a menorzinha de um litro, essa é de dezesseis centímetros, tá? Então, composta aí por quatro panelas. É... Panelas de dezesseis centímetros, dezoito centímetros, vinte e dois centímetros e vinte centímetros. Elas são... Elas vão à geladeira, ao micro-ondas, ao forno, ao freezer também, né, se você quiser colocar. Também você pode colocar na lava-louça, ó. E elas não riscam, não mancham, diferentemente, né, das outras panelas que soltam a tinta. E essa aqui é a frigideira, que tem capacidade pra um litro. Essa frigideira aqui, vinte e dois centímetros de diâmetro, ela tem o cabo aqui, ó. E o cabo solta, né, pra você levar no forno. Eu só vou poder falar mais dessas panelas pra vocês quando eu estiver usando, tá bom? Então, eu li muita coisa bacana a respeito delas, por isso que elas foram as minhas escolhidas. Vou procurar o cabo aqui e o brinde, já volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos ver o que é o brinde. Ó, aqui tem o cabo da frigideira. O cabo, eu não sei do que é, esse cabo é de cerâmica também, ó, olha só. É cerâmica e é pintado só por fora, não tá focando, ó. Aqui, ó. Eu amei essa cor, gente. Apesar de ser uma cor, as peças são mais difíceis de você encontrar, né? Outras peças, como, por exemplo, o bule, que foi difícil pra eu achar. A chaleira eu não vou comprar. Ah, aqui o brinde. Vamos ver o brinde. A chaleira eu não vou comprar dessa linha porque eu já tenho a chaleira elétrica. Mas eu pretendo comprar forma de bolo, comprar travessa. Pretendo também comprar uma caçarola grande de vinte e oito centímetros, caldeirão. Então, pretendo comprar eles aí aos poucos, né? Porque são bem carinhas. Então, tem que se devagar. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, todas essas panelas aqui, bem esquecendo aqui do que é que eu ia falar pra vocês, de informação delas. Ah, gente, elas são feitas à mão, tá bom? Ah, olha só o brinde que legal. Ai, que bonitinho. Ai, que lindo. Ah, não é a Seraflame, né? Eu acho isso aqui. Bom, é um brinde. Aqui não tem, pelo menos, não tem o nome da Seraflame, né? Artes. Nome da loja. Então, veio essa travessinha aqui de brinde. Uma gracinha também. Mas é cerâmica, tá? Então, gente, elas são feitas à mão, tá bom? Então, é normal, eu vi as meninas falando nos vídeos, que é normal a gente encontrar algumas imperfeições nelas. Tá vendo aqui, ó, no fundo? Tem alguns carocinhos, algumas coisas assim, que elas não são 100% perfeitas, apesar de serem 100% cerâmica. Então, pessoal, olha só. Aqui todas as peças juntas. O bule, como eu falei, é na cor chocolate. Tem uma diferença, né? Aí no kit, mas uma diferença pouca. Eu acho que bem melhor do que se fosse vermelho, né? Lógico que o vermelho ia destacar bem mais. Mas aí eu escolhi essa cor justamente por isso. Então, aqui tem essa panelinha pequena de 16cm. Essa outra é de 18cm. Essa aqui de 20cm. E essa aqui de 22cm. E como eu falei, eu pretendo comprar a cassarola maior, que é de 28cm. Aqui tem a frigideira. A frigideira é de 1 litro, de 22cm. Então, a tampa, essa tampa aqui, ó, serve nessa frigideira. Tá? Lembrando pra vocês, uma informação, que elas não são antiaderentes, tá ok? Então, elas vão grudar o alimento. É importante que o preparo do alimento seja feito em fogo baixo. Tá bom? Pra não queimar. E aí, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter aí uma paciência pra aprender a cozinhar nessas panelas. Porque quem tá acostumado a cozinhar no fogo alto, vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas, outra coisa também, não bater a colher aqui, ó. Se tiver preparando o alimento, não bater a colher. Tá? Porque pode soltar aqui, isso aqui pode descascar. Porque isso aqui, gente, é cerâmica. Tá bom? Então, isso aqui pode quebrar. Se cair, vai quebrar. Outra coisa também, gente, que eu ia falar pra vocês, é que vocês podem usar a colher. Podem usar a colher de inox, né? Garfo, pode usar. Usar faca, porque não vai arranhar. Então, elas são anti-risco. Olha que legal. Tô ansiosa já pra começar a usar essas panelas. Uma curiosidade, gente, que tem aqui no fundo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá marcando o tamanho da panela, né? 16 centímetros. E a capacidade, 1 litro e 100 ml. E esse número aqui, essa numeração, 7 barra 20, é o mês e o ano de produção. Então, essas panelas aqui, elas foram produzidas no mês de julho de 2020. Ou seja, bem novinhas, né? Porque nós estamos em agosto. Essa outra aqui. Essa aqui, ó. Acabou de sair do forno, hein? Agosto de 2020. Bem novinha essa aqui. O Bully. Ó. Mês de maio de 2020. Caso vocês tenham alguma dúvida aí e eu puder ajudar, deixem aí nos comentários. E não esqueça de assistir o filme que eu estou recomendando pra vocês, que é O Preço da Verdade. É um filme baseado em fatos reais, que fala da empresa que criou aí o Teflon. Tá bom, gente? Então, quem tiver a oportunidade de assistir, assista, que eu acho que é muito esclarecedor e vai valer muito a pena pra vocês. E pra finalizar o vídeo, eu coloquei aqui as panelas sobre o cooktop e trazei uma informação pra vocês, que é importante que essas panelas aqui, elas podem ser usadas no cooktop, né? No fogão convencional, mas ela não pode ser usada no fogão de indução, tá, gente? Então, no cooktop você pode usar, é bem seguro, mas no de indução não pode. E outra coisa também é sobre o bule aqui, ó. Quem comprar bule ou chaleira, a tampinha é bem parecida, né? Não sei se é a mesma. Mas essa parte de trás aqui, ó, esse bico aqui, é como se fosse uma parte de segurança pra tampa. Então, sempre voltado pra trás, tá? Sempre aqui na direção da asa do bule. Quando você for virar, a tampinha não vai quebrar. Mas, claro, precaução, é bom sempre colocar a mão em cima da tampinha. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do meu unboxing. Eu pretendo aí trazer vídeo. Quando eu fizer a primeira comidinha aqui nela, eu vou gravar e mostrar pra vocês. Eu não sei quando que será esse vídeo, mas quando eu gravar eu vou postar aqui pra vocês. Outra coisa também, semana que vem tem um unboxing de outra panela aqui, tá bom? Não é panela de cerâmica, mas é uma outra panela também que eu escolhi pra gente começar a usar aqui em casa e eliminar as panelas de vez, né? As panelas de teflon e panelas de alumínio. Ok? Então, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.